Há exatos 40 anos, o mundo perdia, de forma trágica, um dos nomes mais importantes da música pop. Assassinado em Nova Iorque no dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon recebeu hoje uma série de homenagens. Ao som de clássicos do cantor e compositor britânico, dezenas de fãs depositaram flores, fotos e outros objetos no mosaico Imagine, no Central Park. O memorial fica quase em frente ao edifício Dakota, onde Lennon levou quatro tiros. Em Praga, na República Tcheca, admiradores foram ao famoso Muro de Lennon e acenderam velas em homenagem ao ídolo. Líder dos Beatles e ativista pela paz, John Lennon compôs algumas das canções mais emblemáticas de todos os tempos. Líder dos Beatles e ativista pela paz, John Lennon compôs algumas das canções mais emblemáticas de todos os tempos.